Fala pessoal, meu nome é Thiago Marques e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Heavy Technology. Então pessoal, como vocês já virem na capa e no título do vídeo, nesse vídeo basicamente eu vou estar comparando dois celulares, que é o Samsung S21 Ultra e o iPhone 12 Pro, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Então pessoal, logo no início do vídeo eu quero estar lançando um desafio para vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, achar interessante, se vocês gostarem realmente do vídeo, vocês compartilham para pelo menos uma pessoa, beleza? Esse é o combinado. Se vocês gostarem, deixa o seu like e compartilha para uma pessoa. E também comenta qual celular você compraria, eu quero saber muito a sua opinião. Então sem mais enrolação nenhuma, bora para o vídeo. Bom pessoal, vamos começar falando do iPhone 12 Pro, que na minha opinião é um dos melhores celulares da sua categoria. O iPhone 12 Pro é um smartphone iOS com as características inovadoras que tornam uma excelente opção para qualquer tipo de atualização no celular. Uma excelente categoria desse celular é a sua tela de 6.1 polegadas, que torna o iPhone 12 Pro no topo da sua categoria, como eu já falei. O iPhone 12 Pro proporciona várias coisas excelentes para os seus usuários, que realmente não dá para falar em um vídeo. Então se vocês quiserem um vídeo específico para esse celular, só deixar aí nos comentários também que eu vou estar trazendo. Ele tem a função 5G, que permite a transferência de dados e uma excelente conexão na internet. Além também de Wi-Fi e GPS já presentes no aparelho. Ele também tem leitor multimídia e videoconferências. E um excelente ponto para ele é a sua memória interna de 512 GB, mas também não tem a possibilidade de expansão. Bom, a sua câmera é de 12 megapixels, que vai permitir você tirar foto e gravar vídeos em alta resolução. E a espessura desse celular é de 7.4 milímetros, que torna o iPhone 12 Pro um dos celulares mais finos que existem atualmente. E a bateria desse celular também não fica muito atrás. Ele pode durar um dia inteiro sem carregar, beleza? Então a bateria dele também é excelente. Agora eu vou me falar quanto custa para ter tudo isso em um celular só. Bom, fazendo uma pesquisa rápida aí por alguns sites e lojas, eu descobri que o valor mínimo desse celular fica em 8.834 reais. Então, mais ou menos, fica por aí na média de 8.000, 10.000 reais. Bom, pessoal, agora eu vou me falar do celular que é um grande rival do iPhone 12 Pro. A gente vai falar do Samsung Galaxy S21 Ultra. O Samsung Galaxy S21 Ultra é um smartphone Android com características inovadoras que se tornam uma excelente opção para qualquer tipo de usuário. Ele representa um dos melhores dispositivos móveis já feitos, com a sua tela de 6.8 polegadas. Coloca o Samsung no topo da sua categoria. Ele tem uma resolução excelente, que só pode se comparar com alguns celulares atualmente, como seu rival, o iPhone 12 Pro. O iPhone 12 Pro tem a função 5G, assim como o Samsung Galaxy S21 Ultra. A função 5G permite a transferência de dados e uma excelente navegação na internet. Um fato bem interessante sobre o celular é a sua bateria impecável, que pode durar mais de 24 horas sem carregar. A sua câmera é de 108 megapixels, que permite tirar fotos fantásticas com a resolução muito alta. Também permite gravar vídeos em 8K. A memória desse celular é de 512 GB, mas também sem a possibilidade de expansão, assim como o iPhone 12 Pro. A sua espessura é de 8.9 milímetros e torna o Samsung Galaxy S21 Ultra ainda mais espetacular. Bom, agora vamos saber quanto custa para ter esse celular. O menor preço que eu consegui achar foi de 4.859 reais. Então ele está na faixa de 4.000 a 5.000 reais. Bom pessoal, basicamente o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece do nosso desafio. Compartilha para pelo menos uma pessoa e também comenta aí qual celular você compraria. E se você gostou, já aproveita, deixa o seu like e também se inscreve no canal. Então é isso, muito obrigado por tudo. Meu nome é Thiago Marques, valeu, falou e fui.